Eu vou sair daqui pro mundo Eu vou colocar Friburgo no mapa Eu sei que isso pode ser difícil Mas enquanto não for impossível Eu vou dar minha cara a tapa Mata esse cara no treme 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 Tá ligado, meu mano? Eu chego aqui, não procedeu Só tá ligado, meu mano, que você gosta de gastação Então tá ligado, se você puxar gastação Você vai ter mais um MC Vão ter que saber, passa a visão Tá ligado aqui, meu mano? Eu chego aqui, não procedeu Chegou aqui na batalha Agora, meu mano, você vai perder Pista ali bolado, ei Arrima, que contagia Mano, eu não sabia que você não sabia rimar, mano Mas de conta eu não sabia Agora, mano, se liga Não sabe quanto é o verso que você puxa Se liga, parceiro Olha o seu cabelo, mano Você tá aparecendo logo com uma bruxa Coruja deu uma boa visão Coruja deu uma boa visão E não acha sua rima Tá ligado, meu mano? Isso é desciprovisado Eu chego agora na batida melana Que sabe, agora eu já tô depolado Ele falou que o verso é improvisado O seu cordão é até bonito O seu cordão é até bonito Se ele não for falsificado Você tá fudido Chegou aqui na batalha Agora vai correr perigo Ele vai correr perigo, mano Que eu mando causar minha chacina Tá ligado? Esse é o beat Olha só meu mano Que agora eu vou mandando Se liga no papo Que eu mando no meu repeat Olha só Tá ligado? Manda disciplina Bravo freestyle Essa é a minha rima Se liga no papo Mano Esse cordão, mano É mais original Do que a merda da sua rima Quem começou? Vocês? Ó Mais original do que a rima Mas mais diferente Isso aí, beleza Essa mulher é uma coisa De cachorro Vai rimar na batalha Só que eu sou a mente Que sabreza, mano E aí, eu tô aqui na cerca A estação Tá ligado, mano? Isso aí Improvisação Cachorrinho de madame Fica preso no portão Vai, é a última vez Foi ainda Que eu não tô recu... Tchau, tchau, tchau Cordão falsificado Realmente eu comprei Cê tá ligado, mano Na rima Eu me liguei Foi eu que comprei Com meu dinheiro Aqui me acompanha Mas esse cordão É que eu acho Cê ganhou da sua mãe Fala, barulho Pra batalha Quem achou Que foi Isa E Luma Que levou o primeiro round Vai, barulho Aê Gb e Bernardo Gb e Bernardo Misa e Luma Misa e Luma Leva o primeiro round Minuto 3 10 horas Tudo que vai Tudo que vai Misa e Luma E aí Misa e Luma Misa e Luma É a última já Graças a Deus O que? A mesma acabada Fica embora A cara perdeu antes Você tá ligado, mano Que sua rima aqui é porta Aparece a calça Que o meu avô usa Lá na orça Você tá ligado, mano Que a rima não é gireno Calça de pegar na orça Eu pego o meu pifino Hoje as meninas me ensinam O que é rap Tá ligado Você tá fudido Eu vou chegando, mano Você vai só Corre por por Ele não corre perigo Você é afanho A camisa é maneira Na próxima Compra um do seu tamanho Se liga Você evoluiu Se liga No papo Que está de parceiro Que a rima Te engoliu Realmente Falou da camisa Na batida Da próxima vez Você pega Sua ideia E toma conta Da tua vida Caralho Tá usando um astar Mas a rima não é estrela Tá usando um astar Mas sua rima não tem estrela Você tá ligado, mano Que isso aqui é trocadilho Eu vou chegando aqui agora Corta a cabeça E já enfio Pô Bem legal Sua improvisada Seria mais legal Se ela não fosse decorada Aê Eu vou chegando Proceder Você tá com medo, mano Tá suando Por quê? Ó Ó Ó Ó Se liga, parceiro Ó Vou chegando aqui na rima Eu ando sem calor Mano, eu tô suando Porque eu tô muito calor Se liga, mano Eu rimo Aqui tu é chacota Cansou de apanhar Friburgo Vem apanhá-la Aqui em BJ Vem apanhá-la Ó Vem 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 o pai BJ Essa é o RJ Mano, rima boa Aqui nas botas Essa que te fere Você tá suando Não olha no meu olho Você não aguenta A trocar de olhar Nem o pele a pele Ó Ó Ó Barbarulho pra batalha É Ó Ó Ó Quem acha Que quem levou o segundo round Chacou de coxa na cara Calma aí, calma aí Quem acha Que quem levou o segundo round Foi Isa Iluma Barbarulho Aê Ó Ó Bernardo GB Bernardo GB Ó Iza Iluma Iza Iluma Mas é pra final